Poliana Moça é o novo arco de sucesso do SBT, e os fãs da novela já estão ansiosos, mesmo antes da sua estreia oficial. E no entanto, ultimamente, tenho recebido diversas perguntas de vocês sobre a novela. Entre elas, é quem será o príncipe de Poliana? Será o Eric ou será o João? Você vai saber tudo isso e muito mais se você ficar até o final. Então, se eu fosse você nesse momento, eu não sairia do vídeo, para não perder essa bomba. E no mais, você irá saber tudo neste vídeo. Bom, o grande acontecimento dos primeiros capítulos de Poliana Moça, será assim, a festa de 15 anos da Poliana. O evento marca a transição de criança para adolescente, em fase em que a menina passará por muitos dilemas amorosos. Bem, em uma chamada, a protagonista mostra sua atenção, em meio aos preparativos da comemoração. Ela diz, tô tensa, será que minha festa vai bombar? O questiona para si mesma. Ela tem como apoio que seus grandes amigos, como Kessia e Luigi, entretanto, também terá novos rivais, como Helena Rogato. A menina será tão arrogante quanto a extinta Filipa, que não estará nessa continuação. Além disso, Poliana também ficará insegura em convidar os ex-alunos da escola rotigular, sendo também os alunos mais velhos, como Jeff, Vini, Brenda e Raquel, que estarão na faculdade. A menina ficará com medo dos jovens, achar que será a coisa de criança. E no entanto, chega o grande dia da sua festa, e Poliana já decide o seu príncipe encantado. Quem irá ser o príncipe de Poliana será o Eric. Bom pessoal, quem irá ser o príncipe dela seria o João. Mas, devido o que aconteceu no vídeo anterior, João ficou chateado, porque Poliana só via ele como melhor amigo, e não algo a mais, o que era certamente uma mentira. Mas, no dia da tal festa, João irá deixar de ir e Poliana não terá alternativa e irá escolher o Eric. Bom, agora irei complementar toda essa história. Bem, João vai pedir a Poliana em namoro, mas ela não vai aceitar, porque só a considera como amigo. Certamente todos nós sabemos que, bem no fundo, Poliana é sim apaixonada por ele. Após isso, ele fica mal com essa decisão. E então, no dia da tal festa, Poliana estaria aguardando João. Mas João não vai, e Eric toma seu lugar, e aproveita para pedir a Poliana em namoro, em frente a todos os familiares. Sabemos que isso é uma teoria, mas certamente faz todo sentido. Pelo olhar da Poliana no teaser, dá pra ver que ela claramente não está tão feliz assim, em beijar seu melhor amigo. Mas vamos esperar a estreia, lá sim vamos ver tudo o que vai acontecer de fato. Bom, muito obrigado pela sua atenção, e até o próximo vídeo.